Trangamentos ali, teve sociopata, corrupto, entre outros bem mais pesados, né? Que a gente não vai estar reproduzindo aqui. Mas o fato disso é que gerou uma grande polêmica relacionada ao comportamento dos advogados. Porque a gente sabe que se alguém discorda da decisão do juiz, o que se tem a fazer é recorrer da decisão. E não ofender ali o magistrado como fez esse advogado. E aí pra gente entender, pra gente reforçar, principalmente para advogados que estão começando agora, ou aqueles que têm os ânimos mais exaltados, como proceder diante de situações parecidas, nós trouxemos aqui pra falar com a gente hoje o Carlos André Pereira Nunes, que todos nós já conhecemos, que é advogado e também especialista em comunicação jurídica. Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Obrigada. Explica pra gente, por favor, então, como é que um advogado deve se comportar diante de um juiz. Bem, é importante observar que a profissão da advocacia, a advocacia em cima das profissões, todas são, mas mais nobres que há, do ponto de vista da formalidade. Existem aspectos no próprio Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, que traduzem a lógica da urbanidade. A profissão da advocacia exige serenidade, exige, como você falou, a lógica de que caso não se concorde com a decisão de um magistrado, o que se tem que fazer? É, efetivamente, por meio da peça jurídica com urbanidade, recorrer. Essa é a lógica. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que, infelizmente, aspectos de urbanidade, civilidade e formalidade têm sido cada vez menos ratificadas pelo comportamento de alguns colegas. E essas pessoas que não têm essa civilidade, elas estão aí sujeitas a algumas punições, né? No caso de comportamentos assim, quais são? Bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, fez uma nota que vai apurar, porque tudo isso, evidentemente, é preciso que se ouça o colega advogado para verificar o que que, de fato, teve como intenção, mas a ordem vai apurar e é importante observar. Aqueles que têm ânimos mais exaltados, como você falou. O Código de Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil é bastante justo em relação a isso. Não permite, sob qualquer hipótese, que nenhum advogado haja com falta de lianesa, com falta de urbanidade. Então, ele pode sofrer um processo ético-disciplinar que pode gerar, inclusive, dependendo da forma como se observa, a própria expulsão nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, o que, efetivamente, tem que desencorajar muita gente a fazer esse tipo de atitude. Aliás, atitude que é muito comum não só entre advogados hoje, infelizmente, mas também na magistratura, em certa medida, Ministério Público. É preciso conter os ânimos e saber que justiça é algo sério, formal, tradicional. Esse é o objetivo. Esse caso ganhou bastante repercussão, mas é comum esse tipo de atitude hoje em dia? Antigamente, não era comum. Hoje em dia, em razão até mesmo da própria lógica de comunicação nas redes sociais, o que se tem observado é que as pessoas têm tido, digamos, um comportamento pouco civilizatório, é o que nós observamos. Mas é bom lembrar que, independentemente disso, está lá o Código de Ética da Ordem, está também o Código Penal e está também o Código Civil, porque, além de uma inflação ético-disciplinar, ele também pode sofrer uma ação de natureza civil, no sentido de que pague uma indenização por danos morais, porque ele cita especificamente os magistrados, e, além disso, também uma ação penal, porque se trata, por exemplo, de injúria. Ou seja, veja só o que uma atitude como essa pode gerar, não só para a advocacia, por isso o Código de Ética será acionado, mas também para o colega, né, o advogado. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Silvie, agora eu fiquei pensando qual seria o motivo dessa ação, né, para gerar uma revolta tão grande a ponto de ser tomada aí por essa fúria e fazer tantas ofensas ao juiz.